Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou mais um domingo, uma semana de lockdown, que vai perdurar ainda, mais uma semana, e buscando estar lúcido e consciente diante desses movimentos externos. E é sobre isso que eu quero falar, como que o movimento externo, os acontecimentos, podem ser evitados no sentido de nos causar transtorno, nos causar ansiedade, angústia. Isso tem a ver com sensações. A sensação é uma experiência corporal que a gente tem, através dos cinco sentidos, em relação a um estímulo externo. Por exemplo, se você estiver com fome e ver uma foto de um alimento delicioso, você vai ter uma sensação da necessidade de você comer aquela comida. Então, isso é a sensação. E a sensação, ela nos faz agir ou não agir. O que eu quero dizer com isso? Existem situações que a gente sente uma euforia, uma sensação de euforia. E aí, então, essa sensação de euforia toma conta, e aí você começa a fazer aquilo que te despertou essa euforia, essa vontade. E aí você começa a fazer, e aí aquilo deixa de ser algo atrativo, e essa sensação da euforia vai passando, e aí você acaba desistindo de fazer o que você vinha fazendo. É o caso de começar a aula de violão e parar. Começar um curso qualquer e você para. É um curso de inglês. Eu confesso que já aconteceu isso comigo, e corro risco de acontecer. Mas é justamente através dessa consciência, do quanto que essas sensações podem estar fazendo com que a gente viva momentos de prazer, mas movimento que não vai durar muito. E o nosso corpo, através dessas sensações de prazer, ou do desconforto, é que nós vamos sendo seletivos em relação ao nosso julgamento. Então, aquilo que é prazeroso, você julga ser bom. Aquilo que causa desconforto, você julga ser ruim. Então, nós temos que estar vigilante, consciente, em relação a essa oscilação entre prazer e desconforto. É confortável você ter que acordar cedo, todos os dias, até na segunda-feira, pra ir trabalhar. Pra muita gente não é confortável, mas é necessário. Se não trabalhar, como é que vai sobreviver? E falando em trabalho, agora com os lockdowns acontecendo, muita gente está tendo essa dificuldade por não poder trabalhar. Então, isso causa um desconforto e muito sofrimento também. E, diante de muitas situações, gente, não tem como fazer algo diferente. E aí, então, entra a palavra aceitação, de você abraçar a totalidade dos acontecimentos. A realidade é o que é, seja uma realidade que nos cause desconforto ou prazer, não importa. A realidade e os acontecimentos estão aí. Cabe a nós, então, lidar de a melhor maneira possível o que nos estimula aí fora. A busca pelo prazer, pelo prazer, gente, pode se tornar um saco sem fundo de insatisfação. É que nem a droga, né? Uma pessoa que sofre de adicção, ele usa a droga e a droga causa o prazer que acaba. E aí, a pessoa entra num estado de depressão, angústia, e ele vai, então, consumir outra droga novamente. Então, é isso que acontece, né? Quando pessoas vivem nessa busca do prazer tomado pela impulsividade, sendo reativo. E a consciência, ela é um freio em relação a essa impulsividade, a essas reações habituais que fogem do controle e que causam o desconforto depois. Então, a aceitação, gente, a realidade é essa. Não adianta lamentar, não adianta xingar, porque senão só aumenta a negatividade. Então, o nosso corpo tem que buscar aquilo que realmente é saudável, não o que nos intoxica. Estou lembrando aqui que uma pessoa escreveu e disse que uma vez ouviu do Sensei Sagara que o corpo não foi feito para ser golpeado e que nós temos que agir para não levar o golpe. E é isso mesmo, né, gente? Não vamos nos judiar. Nos momentos que você estiver sozinho e está entrando numa angústia, num estado excessivo de ansiedade, gente, não seja teu inimigo, né? Busca movimento, né? Busca fazer essa energia estagnada, circular e ser eliminada. A água de poço, de fossa, né? A água de fossa, ela se estagina, tá? Então, faça o fluxo da vida, da correr no seu interior. Busque vida. Não busque aquilo que intoxica, adoece e até mata as pessoas. Não fisicamente, mas psicologicamente. É isso, gente. Busque vida. Busque movimento, né? Eu acabei de treinar, fazer os catar, meditar. O que eu posso fazer hoje? Bom domingo, boa semana. Esteja consciente das suas sensações. Osso. Bom domingo, boa semana.